A exportação da carne brasileira esteve no centro da pauta entre Brasil e China. Os vice-presidentes dos dois países se encontraram para conversar sobre essa e outras grandes vendas, já que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. No quinto dia de viagem à China, o vice-presidente Hamilton Mourão se encontrou com o vice-presidente chinês Wang Chai e participou da quinta sessão plenária da Cosban, a comissão de diálogo entre os dois países que completa 15 anos. Temas como a aprovação dos frigoríficos brasileiros para exportação de carne e a fabricação e venda de aviões da Embraer estiveram na pauta. O vice-presidente destacou que a viagem vai ajudar a reduzir as barreiras à carne brasileira. As principais questões que é a verificação das nossas plantas frigoríficas, a questão das aeronaves da Embraer, a questão das sementes geneticamente modificadas, essas questões foram apresentadas. São pequenas questões burocráticas que se resolvem na conversa. Perguntado sobre o que mais lhe impressionou na viagem e que traz de aprendizado para o Brasil, o vice-presidente foi direto. Organização e método.